Nos últimos tempos, surgiram muitas perguntas. O que vai acontecer a partir de agora? Como se prevenir? Quando tudo voltará ao normal? E assim, surgiu uma nova fase. Pessoas unidas, amigos mais próximos, novos momentos. Em breve, tudo isso vai passar. E quando passar, ficarão as lembranças de como foi engrandecedor aprender com esse momento. Valorizar os amigos, ficar juntinho, apertar, beijar. Como é fundamental ter um amigo de verdade. E a MundoPed está ao seu lado em todo o tempo. As compras realizadas nesse momento estão se transformando em toneladas de rações para instituições. Podemos encerrar esse vídeo com uma frase? Estamos com saudades. Com amor, equipe MundoPed.